Você tá rindo, né, filha da puta? Gente, é... Eu tô com vergonha. Calma. Eu sei que você tem que postar, velho. Parem, deixa eu arrumar. Vai se fuder. Tá. Eu não sei como contar, como falar. Eu tô aqui em Curitiba e aquele é o Piloni. Dá o Oi, Piloni. Esse é o Fernando, você já conhece, já famigerado o Fernando, mas ninguém sabe muito de onde surgiu o Fernando, né? Todo mundo sabe que o Fernando surgiu. O Piloni tá aqui agora, que surgiu do mesmo lugar, mais ou menos, que o Fernando. Que eu vou explicar agora. É... Tinha um site... Esse barulho vai ficar foda, mas tudo bem. Foda-se, tá um barulho, né? Tinha um site, há algum tempo atrás, chamado Team Chat, que eu e uma brother do Twitter a gente, você era do Twitter também, né? Fernando era do Twitter. Arroba Fernando Buzzi, sei lá. Enfim, daí tinha um site que a gente fez uma sala de bate-papo que dava pra você entrar e, tipo, ligar a câmera. Várias pessoas ao mesmo tempo. Ligar a câmera. Daí eu criei nesse site uma sala à parte, que era roda 4h20. Que daí essa pessoa entrava, aquela pessoa lá atrás, essa pessoa entrava, eu entrava, e a gente ligava, eu vou colocar uma foto aqui, agora vai estar aparecendo uma foto aqui na edição mágica. Da... Eu tenho foto, você sabia que eu tenho print da roda de nós na roda? Ó, mostrei. E daí, o que que acontece? Isso foi em 2010, né? Tipo isso, 2011. Nossa, faz uma corte. Faz muito tempo. 2011, 2012, talvez. Não, foi mais antes, cara. Foi antes, é. Eu me mudei pra cá em 2011, daí eu conheci o Piloni, foi isso? Foi de Piloni em 2010. Foi em 2010. Ela falou, tá falado. Foi, cara, eu sei que foi. Fecha isso aí que tá atrapalhando. Fecha isso aí. Olha só o milagre da luz. E... É isso. E daí, Piloni era da roda 4h20, fumava na webcam, todo dia. Bulls e Beats também, não fumava, porque morava com os pais. A gente ficava tudo fumando com a câmera ligada. E ele, pô, galera... Já volto. Não, valeu, já volto. Isso, tipo, galera de vários lugares do mundo, assim, ele, já conheci, mas, gente, tem... Tinha o Homem Planta, era da California. É, eu ia falar exatamente disso, o Homem Planta, que era um... Que dava depois, criou depois o Telecurso, no mesmo site, ele criou o Telecurso 4h20, e eu cheguei a conhecer ele, cara, o Homem Planta, onde você estiver. Ele me deu 100 contos no rolê, cara. Eu, tipo, tava lá no Carnaval do Planta na Mente, 2014, olha essa fita, vendendo sacolé, bem louca. Primeira vez que eu me aventurei, assim, depois que eu vim pra cá, primeira vez, eu saí daqui, eu peguei carona com molusco. Não sei se a gente se falava mais nessa época, mas, enfim, deixa eu segurar. Foi quando eu peguei carona com molusco, ele passou aqui por Curitiba, eu peguei carona com ele, e fui pro Rio de Janeiro, bem louca, sem grana, vendendo sacolé, fiquei na casa do Matias e tal. E daí, eu lá vendendo sacolé, no meio da balada, do rolê do Planta na Mente, eu vejo uma carequinha, assim, familiar, lá no meio da multidão, eu falo, não acredito, cara. O cara olha e fala, não acredito, cara. E daí, era o Homem Planta, que era o brother, lá da Califórnia, da Roda, que ficava com nós, lá, tudo, fumando. E daí, eu fui vender o sacolé, porque eu falei, pô, eu compro sacolé. Ele ficava de... E daí, ele me deu uma nota de 100 contos, falou, Ele ficava de máscara, não ficava assim, com um pano na cara. Não, ele mostrava super a cara. Tinha alguém que ficava com um pano na cara? Ah, sempre tinha. O Molusco, o Molusco. Eu conheci o Molusco, nesse... Com um pano na cara. Não, não com pano na cara, o Molusco. Máscara de mexicano. Eu lembro dessa imagem de alguém com uma máscara, assim, e ele ficava mostrando umas plantas, mesmo que eu tinha que ter o Homem Planta. Cara, o cara ficava mostrando umas plantas. Não, o Homem Planta mostrava a cara, que ele morava na Telefórnia. Mas ele mostrava as plantas também. Mostrava, mostrava. Ele tinha outro cara de... Ele dava várias dicas, assim, pra gente. Quem é que era o cara mascarado, que mostrava a planta? Quem que era? Eu não sei. Eu sei que foi na Roda também, que eu conheci o Molusco, que eu filmei um com o Molusco, e que daí ele deu a ideia de eu gravar. Eu fiz o arroto na webcam com ele, e daí ele falou, caralho, grava essa porra, cara, não sei o que, isso é muito engraçado. Daí eu falei, cara, mas maconha dele, fala que é a planta dormideira. E foi ele, cara, foi ele. Eu nunca falei, porque eu nunca fiz um vídeo falando isso? É famosa a planta dormideira. E por que eu fiz esse vídeo, que vai ficar tão péssima a qualidade, falando isso? Eu vou guardar esse vídeo, mas pode ser que amanhã eu faça um outro vídeo melhor sobre isso. Pode ser. Pode ser? Eu podia ter feito, stories por causa disso, entendeu? E amanhã eu vou fazer um vídeo, olha só. Por que que você, só penso depois? Eu acho que é as melhores conclusões, mas sempre depois, tá ligado? E gravando vídeo. Ah, cara. Ah, tá. Bota isso aí mesmo. Tá. Primeira vez deu certo. Deu certo. Tchau. Enfim, resumindo, a galera fala que a internet afasta as pessoas, afasta as pessoas, mas eu também não, olha aqui. 15 anos depois. Estamos nós aqui, é verdade? quanto tempo faz? 2010, 2011? Hoje é 2012. 15 anos. Não, faz 7 anos, gente. Mas olha que fita louca, e agora, esse moço aqui, 7 anos depois, foi lá me buscar em Floripa, pra fumar um, fumar um, e daí estamos aqui já, um ano já, e aquele outro senhor lá, também, old school, tá no rolê old school. Ele que tava comigo quando eu levei meu primeiro enquadro. Essa é a história aqui. Essa é a história verídica. Vamos falar disso, vamos falar disso. Ai, cara, agora ficou sério. Agora ficou sério, essa porra. Não, tá, então não vamos falar disso hoje. É, tá. Quando eu fui presa algemada, por causa de pontas, que eu falo, e ninguém acredita. Não foi por causa disso não, foi por causa da bocuda. Também. 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 Enfim. É isso, depois eu conto. Tchau. Tchau.